Olá! Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Quero-vos mostrar uma coisa aqui. Melvin. Porquê te impuseste o gorro debaixo daquilo? Porque ele está a tirar o carapuço. Não é cá, filho. Não vou conseguir sobreviver. Demasiado fofo. Demasiado engraçado. Espera, ainda há outra coisa. A Ambar está a mascarada de Sully. Nos bonges e companhia. É muito engraçado. Ok, então. Hoje é sábado. E nós decidimos dar um passeiozinho pelo Zoom. E é o Ano Novo Lunar. Ano Novo Lunar. É o Ano de Dragão, pessoas. Eu gosto muito de signos chineses. Não sei quanto a vocês, mas... Eu gosto. E tem isto aqui do... Bem-vindo ao Zoom. Carnaval no Zoom. Vem brincar connosco. 10 e 11 Fevereiro. Yeee! Sabiam que o Melvin está vestido ao signo chinês dele? Está aqui a casinha do Lidl. Onde estão aqui algumas pecinhas para brincar e coisas desse gênero. Queres ir brincar lá para dentro, Melvin? Gosto que não. Queres ir pintar a cara, Melvin? Queres ir pintar a cara, Melvin? Não! Queres sair! Nada nos nós para o Zoom. Ah! Aqui é a zona do Crocodilo! Crocodilo! Já, eles estão lá ao fundo. Não dá para ver grande coisa, mas pronto. Parecem tipo tapetes. Nós vemos os garotos, não é? Já aqui estamos na zona dos restaurantes, porque o Wilson já só está a pensar em ir ao Mac do Zoom. É tipo tradição. E é a primeira vez dos meninos no Zoom. Claro que a Ambar não vai apreciar grande coisa, mas o Melvin pode ser que aprecie qualquer coisita. Talvez. Falou sobre o cheiro do Mac. O Wilson descobriu uma coisa muito interessante, não é? O cheiro do Mac do Zoom ainda é cheiro ao Mac de antigamente. É aquele cheiro muito característico, não é? Não. É que os outros Macs agora já não cheiram isto. Quando cheiras este, cheiram-me logo. É, por acaso é verdade. O Melvin tenta descobrir o que são serpentinas. O que é isso, Melvin? E pronto. O que tens entre as senhoras serpentinas? Já almoçámos e fomos à casa de banho. Agora é que vamos mesmo, pronto. Começou! Vamos lá a ver. Quê? Vamos lá a ver. Se começa a chover muito ainda vou para trás. Pois, porque está a chover tipo intermitente, não é? Mas podia ser pior. Podia ser pior, tá? Mas está no dia bonito. Sim. Ai, que horror! Olha, vamos ver o tigurinho! Estão ali tigres! Como é o nosso tigrito! Do gato! 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 Estou a dançar na casa dos répteis. Pesce, 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 pesce! Pesce, pesce, pesce! Ambas está a dormir e o Melzinho está intrigado. Cá vamos nós! Esteve a chover, tivemos que voltar para a casa dos répteis. Agora voltamos. Tchau! Lá vamos nós, lá vamos nós! Só que tenho outro canto não, só? Andamos a fazer a atividade do Lidl. Queres colar? E recebemos agora... O porco! Como é que está o outro canto? Está aqui. Nós vem estar um bocadinho aborrecido porque está com sono. Não é maluco? Não é maluco? Com sono e no carro. Não gosto! E o Ilson está a fazer a atividade que devia ser o móvel a fazer. Pronto. Deixa eu voltar a conta. É uma peça do porquinho. Ah, já percebi, nós temos que fazer tipo puzzle. Sim. Eu pensava que íamos ter os quatro animais, era colecionar os animais. Pois, eu também estava a pensar nisso. Estou concentrada. Está mais ou menos? Está, está bom. Olhei ali só um bocadinho no ângulo. Aqui ficou bem, ali é que não. Está muito claro. Vai mudar para que o dor. Pronto, vamos lá, vamos lá. Flamingos. Não queres dar olá aos flamingos? Não estás interessado nos flamingos? Não. Conseguiste ver? É lixo. Já são os gorilas. Diz olá, gorila. Olá. Pronto, só quer dizer que está a brincar com... São tão lindos. Gostas, Melvin? Gostas, Melvin? Deixa-me só experimentar uma conexão. Me dá isto para fotografia. Pois está empalado este. Estão empalado? Estão empalado. 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 Consegues ver? Sim? Já não vimos. É um urso. Acho que o urso quer ir embora. Estás a dizer adeus? Estás a dizer adeus? Não, ele tirou-nos o labiosco. Olha, olha. Que lindo o urso. Estás a ver? Que lindo o urso. Adeus, ursinho. Adeus, ursinho. O que é que andaste a ter a Marvel? Nada. Estou a ver se a tua filha para de chorar. Não para? Eu indo no subjeto dos animais. A Inês apostou comigo que eu não conseguia. Ah, mas é que o telemóvel. Ela agora diz que é que o telemóvel. E é. Desculpas! Eu ganho sempre. Não é não. Pronto, e eles estão todos aqui a descansar. Está ali uma cova. Está ali uma cova? Pois está. Aquela é a futura casa de alguém ali em cima. E alguém vai ficar ofendido com isto. E dá-me um bom Celsius. É a thumbnail. Olha o gelado mais perfeito do Zoo. Quero um. Quero um, quero um, quero um, quero um, quero um, quero um, quero um. Wilson, tu não sabes a minha situação. Eu tenho que emagrecer. Por isso não pode ser hoje de noite de pizza. Wilson, vamos para um gelado. Tu não percebes a minha situação. Estou gorda. Eu tenho que emagrecer aí. Vamos para um gelado. Por acaso, é verdade. Vou ter que admitir. Assim, quando eu vi aqueles gelados. Quero estar aqui muito escondidas. Joia, joia, joia. Cá está ele. Pelo herói meio. Se é a coisinha melhor que há no mundo. São as crianças. O que é que está a babá toda? O que é que está a babá toda? Está a chover um bocadinho. Chove, 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 chove. Vem ver aquela poça. Oh céus. E chapinha. Wilson, Melvin, olha os pinguins. Wilson não, Melvin, não possui nada. Os dois. Pinguins, pinguins. Pinguins. São africanos. Os pinguins são africanos. Não são lá do Ártico. Uma gente pensa. Olha ali, Melvin. São tão lindos. Estás a ver? Olha lá para cima. Ah, pois é. Pelicanos. Este ser é gigantesco. Um aparelho. Um aparelho tão lindo. Estou em hipopótamo gigantesco. Eu só vi nenhuma vista dos pequenos. É enorme. Não consigo fazer nada de jeito. Não sei se vocês conseguem ver alguma coisa, mas lá estão eles, claro que sim E ali supostamente está uma lioa, não sei quem vê de doce, mas não dá para ver grande coisa E aí é só o nosso tigrito São tão lindos, olha agora está ali o branco, nós viemos aqui refugiar-nos no templo dos primatas outra vez porque a chuva voltou Olha o gorila Melvin, é o gorila, diz olá o gorila, olá olá o gorila, é o gorila Cá estamos nós nas girafas outra vez, ela está a comer Mas a Melvin está cheia de sono Estás cheia de sono, não estás? Ih, já está sol Estão fofa Já estamos na quinta O Melvin já completou o desafio É um porquinho vestido grande E recebeu uma frutinha Acho que ele não gosta de nada, mas pronto, ele detesta estas frutas Estão fofa Pico Estamos aqui no estacionamento do IKEA de Loures Vamos lá um instantinho para dar de comer a ambar E vamos aqui ao muda-fraudas para lhe trocar a fralda Que é um bocadinho mais simpático que o do zoo Estás na IKEA Melvin? Estás Vamos preparar tudo O que é que me falta? A IKEA de Loures tem a zona de restaurante são mais bonitas Eu acho Não parece tanto refeitório Olá Sully Olá Sully Com uma orelha de fora Está sempre? Se não pudesse ver as mãos de companhia agora Ah, a Universidade é tão divertida Eu gosto do Primeiro também Sim Vou sentar-se a preparar para dar uma comida a ambar O Melvin teve a beber água Está cá, filho Queres fechar? Fecha para a mamãe Obrigada, meu querido Eu sei duas teorias da conspiração dos morros e companhia Uma bolachinha da aveia Ah, eu adoro as minhas bolachinhas da aveia Sim, sim Não tem sentido para o braço Não tem sentido para o braço Queres comer? Já chegamos a casa, como podem ver Ai, foi um dia tão estafante Meu Deus Sair com dois bebés É sempre um trabalho para titãs Caso vocês queiram saber E olhem como é que está a ambar aqui Bem disposta? Veio chorar um bocadinho do caminho Não vieste? Vieste Ainda estou com uma bebida grota Sou ali Uma grande diferença entre o Melvin e a ambar É que o Melvin chorava o tempo todo em casa Queria era sair Esta está sempre feliz em casa E só quer é sair E só quer é estar em casa E quando sai chora Chora, 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 chora E o Wilson, o nosso burrinho de carga fofinho Trouxe Estou chateado Eu cheguei aqui Estava-se atraído Porque ele está a falar com vocês E eu fiquei de fora O quê? Tchau Aquela frota é de ali dentro Olha, leva o casaco do Mel Espeita dele Era ou não? Bom dia! Bom dia! Hoje é terça-feira de carnaval Portanto, o Wilson não está no seu melhor momento Porquê? Perguntam a vocês Chuva! Eu odeio chuva O Wilson não odeia chuva Gosto de conduzir à chuva Mas eu odeio chuva O que é tão específico? Ok Não se pode fazer nada Nada, nada, nada Ainda por cima os meninos Estão ali, velho Novamente o tigrinho E vocês não conseguem ver-me Assim muito bem Porque está ali no espelho Novamente a Sally Ah! Esquecem-me o carrinho de bebês do Mel Também só vamos ali à cidade Para ele mandar uns confetis E umas serpentinas Se não estiver E ficar melhor E ficar melhor Se não tiver mesmo os... Eu não disse Só por causa disso Tecnicamente já comemorámos o carnaval Indo ao zoo Quero mais o... Sobe a pouco Sobe a pouco Queremos há pouco tempo Mas vimos tudo Mas já não me recordo Não vimos tudo não Não vimos o ao capi Ah não fomos lá acima àquele cu de Judas Lá dos... Com os meninos e com os carrinhos Não era nada fácil subir aquilo tudo Então nós desistimos Subimos algumas ladeiras Mas aquela... É que é que ao cama antes chovia Pronto E o teleférico também não trabalhava Por isso também não podíamos andar Mas mesmo que... Não podias andar com os meninos também Mas também não poderíamos andar com os bebés Por isso Fica para outra altura Mas foi divertido apesar da chuva Mas foi divertido Funcionou bem Sim Melvin Ali as patinhas Estão ali patinhas Quase como se estivéssemos ainda nos jardins de lógica Quase a pisar cocó de pássaro Pássaro não Melvin olha como o papo tem para ti Toma Uma serpentina Olha O quê? O quê? O quê é isto? Uau Toma outra Toma Olha Melvin A ver se o papai ainda sabe fazer isto Toma Toma esta para ti Vais a mandar para ele? Toma Olha ali Melvin Pronto Eu que pego-me um bocadinho Eu que pego-me um bocadinho Ah eu dei-lhe um bocadinho Um bocadinho É para cima Espera Abre a mão Abre a mão Abre a mão Abre a mão Abre a cima Agora vou apanhá-los todos para levar para casa Não para bor ali Foi tirá-los dali Abre a cima Vamos embora Espera Olha Calma Abre a mão Um Dois Três Três Visto assim Deixa-o ir lá Não deixa-o ir lá para ver o que é que ele faz Um Dois Três Deixa-o ir lá para ver o que é que ele faz agora Para o chão Vai lá Vai diretamente para o chão Pronto Assim não Pronto Foi tudo correio Go Que foi tudo feliz Não quer saber de nada Melvin Abre a mão Boa Deve o chão Deve o chão Temam Prefuso Ok Entretanto Deve o chão Três Abre a mão Temam Mandei para Pelígio, a barba do Wilson, agora está apreciada, tem bocados, vai, não consegue tirá-lo. Olha, vamos passar, anda. Lá vamos nós, lá vamos nós, a passear das nossas serpentinas. E pronto, vai começar a chover outra vez. E o Mel vem-te a andar no seu carrinho, a comer a sua bolachinha, na sua cadeirinha e com um ar muito zangado, todo aborrecido. Mel, estás feliz, tu gostaste? Já estamos em casa, a Ambar vai almoçar e nós também, a seguir. Não sei se já tinha falado sobre esta máscara. Isto na verdade não é uma máscara, era só... Era... Pronto, um baby girl da Primark que eu aproveitei porque parece mesmo a máscara do Sully, então... O Sully é o monstro dos monstros e companhia. Acho que toda a gente deve saber, não sei. Mas acho que sim. E eu achei tão giro. Eu não queria mascará-la com... Fazer carnaval porque eles podem ser muito desconfortáveis para bebês tão pequenitos. Mas se for só ser baby girl fica muito, muito giro. Tenho pena que só se usa uma de três. Tirando o baby girl, acho que o baby girl eu vou continuar a usá-lo. Para ela dormir e assim... Não é? Agora eu corro. Oh, eu estou fura. Almoço! Melvin! O que é que é o almoço Inês? Louie! O que é que é o almoço? Eu não sei nada. O comilão! As pessoas sabem o que é que eu como? Não sabem nada. Não como nada. Estou sempre a passar fome. Não me dão comida para mim. Estás sempre a passar fome? Não me deixam comer. Não te deixam comer por carias! O dia todo, o tempo todo. Não, não podes. Posso. Isso. Aqui. Agora. Abre só. Abrir. E meter no pé. Só que o pé está torto e isso não entra. E o papá está cheio de calor. Acabéis que acabaram de acordar das suas cestas. Ah, estão que achas de ir de cima agora? É o ar do lanche! Está na hora do bebê ir para o seu parque. Traçaste a espeta? Uma espeta clandestina? Com milhares de coisas, vai ser boas mesmas. Tem sempre muitos de coisas. Mas... Vai ser para as mesmas coisas, é verdade. E agora está a olhar para os discos. Estás a gostar, meu amor? Certo. Está a adorar a arrancar brinquedos. Parece que são. Sim. Sinto. Muito bem. Coitada. Calma. Pessoas, hoje é o dia dos namorados. Você não me liga nenhuma. Só está a ver carros no telemóvel. Temos os dois ainda de pijama. Dois não. O meu alimento também está de pijama ainda. Está tudo de pijama. Pronto. Este é o nosso dia dos namorados. Pelo menos a nossa manhã. O meu alimento está felicíssimo a brincar e a arremessar coisas. E a mãe está a dormir ainda. Vejam isto. O meu sonor rodeado de gatos e de queijos. E a brigar com eles. Porque os queijos e os gatos não querem fazer aquilo que ele manda. E olhem só quem acordou e está feliz. Ambar. Pindalita Ambar. Vamos estar a ouvir o teu papá a gritar. Com o gato e com o cão. Vão a ouvir o miau. Mas como é que é que o meu alimento trouxe a me ir para lá? O meu sonor está com o gato no cão. Vocês não têm noção de como isso é raro? Mas eu também. Foi a cena mais engraçada de sempre. O nosso almoço. À pobre. A Ambar envia a chamada para nós a vermos. E o Melvino aqui prontinho para almoçar. E claro, o filme perfeito para o dia dos namorados. Sabem qual é? Sabem qual é? Quando é que vai aparecer o título? Ah, está em espanhol. Uma questão de tempo. Mas pronto. Eu adoro, adoro, adoro. É sempre um momento bonito. O pai é dar alimento ao filho. Mas casa à filha. Tão linda! Mesmo assim o meu papá está no telefone, mamã. Bom dia. Têm sido uns dias bem difíceis. Porque eu e o Luciano andámos à procura de casas há algum tempo. E finalmente encontrámos uma casa que nos agradava. Mas depois descobrimos que a casa não tinha licenças nenhumas. E nós íamos pôr-nos numa grande carga de trabalhos. Durante meses. E então tivemos que desistir da casa. E ir procurar outras. E estamos em momentos de frustração. Fazem parte da vida, claro. A frustração faz parte da vida. Mas... Aquele primeiro impacto custa sempre um bocadinho. Tchu-tchu! 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 Já está linda! É que já tem 5 meses! E hoje completa 22 semanas! Melo, vim, estás a fazer o quê? Tchu-tchu! Pronto! Vou ver os meus brinquedos pela janela. O almoço é assim, caótico. Melo vem a gritar. A ver a Bloom. Hâmbar que nunca deixou a gorro no sítio. Mas é quem é preocupada. Wilson, a fingir que é uma chata grega. Pronto! Há um circo aqui. Um zoo! Um alvinador à parte do almoço. Pronto. Quem é que acabou de acordar da cesta? E vai lá para fora brincar outra vez. E está numa máquina desfocada. Estamos novamente cá fora! O meu alvinho anda muito tarefado. Como é que você anda a procurar? O que é que estás a fazer, filho? O que é que tu andas a fazer com as flores da tua avó? A água que lá estava em cima. Ou a planta que lá estava. Não sei. Pronto. Estamos a lidar com a natureza. É bom. É qualquer coisa. Esta é a bicicleta dos meus pais. Uma bicicleta de dois lugares elétrica. E o meu pai vai sozinha. Olhem só o que eu encontrei aqui dentro de um cesto. O que estás a fazer? Tu podes estar aí. É o que? Um barco? Queres tentar sair daí? Queres tentar levantar-te a ti mesmo? Cá estão estes dois a lavar o carro. O meu alvinho está a ajudar, claro. Com as mãos. O que é da esponjinha dele? O que é da esponjinha dele? E as meninas a observar, não é, meu amor? Sim? Alguém consegue acreditar na quantidade de biberons que eu tenho para lavar? Como é que os meus filhos... Parem tanto de leite? Tchuuu... 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 No trackback, pronto. Nós não pudemos ir com ele. Não tínhamos ninguém que nos ajudasse com as crianças. Porque se alguém fosse conosco para estar comigo e com as crianças, enquanto eu fiz essa prova, para estarmos lá com ele, mas foi possível. Porquê que os meus bebés colocam sempre a Xuxa ao contrário? Porquê? Não vais dormir uma cestinha, Ambar? Olha-me esta princesa toda vestidinha para ir ali para o parque com o irmão. Sim, e com o papá. E com a tua mamãe vai fazer coisas. Pois. Finalmente o Alexandre já chegou. Foi um dia super comprido hoje. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Foi um dia comprido. Tive por aqui a ver vídeos no YouTube. Olhar para ela e depois o Melvin acordava. E depois... Pessoas... Um dia difícil. Não pude abandonar nenhum. Tinha que andar uma para o outro. E... Depois esta cara fica assim. Como se eu tivesse, não sei, 60 anos já. Bom dia! Bom dia, meu amor! Bom dia, bom dia! Bom dia, Billy! Mal-dia! Mal-dia! Há vontade com doenças! Ah, pois está! Não me deixa dormir à noite! E nunca mais daqui saio! Olá, Melvin! Estás um bocadinho doentinho, não estás? Tu! Pois, estás um bocadinho doentinho! Estás um bocadinho! Estás um bocadinho doentinho? Estás um bocadinho doentinho doentinho! Estás um bocadinho doentinho doentinho! Estás um bocadinho doentinho! Mostra-lhe o velcro, senão o gajo não para! Onde está o Melvin? Melvin! Melvin, onde estás? Melvin, olha aqui! Olá! E está aqui a Babu, e ali a Amber, e ali o Wilson, as tralas. Alvin atrás da vanilha. Alvin atrás da vanilha, ele adora a vanilha, adora. E ela também não está muito preocupada com ele. Não, ela está na boa, está sempre na boa, muito serena, sempre. Como eu gosto das câmaras! Quem é que hoje está doentinho? O Babu! Oh Babu! Babu! Quem é que dormiu uma sexta de 40 minutos, acha que está bom para o resto da tarde e depois fica super rabugente a preta das 6 da tarde? Não te escondas, és tu! Este mês de Fevereiro é tão curtinho. O mês de Fevereiro é tão curtinho. É por acaso este mês especificamente do ano de sexta. Obviamente é maior, mas... Mas pareceu tão grande quase como janeiro, porque eu e o Wilson temos estado à procura de casa. E tem sido tão difícil conseguir. Ou as casas não têm licenças, não têm os documentos em dia, ou precisam de obras infinitas, ou são caras, caras, caras... Ou então não são na zona que nós queremos, nas zonas, porque nós alargámos zonas. Mas... Foi um mês difícil de passar precisamente por causa disso e... Enfim, já conseguimos aí... Tínhamos uma casa, mas depois já não conseguimos porque... Afinal as licenças não estavam em dia, como eles disseram que estavam. Não estamos a perder tempo. Agora já temos aí outra casa em vista. Vamos ver o que é que vai acontecer. E é isto. É esta a nossa vida. Ok. Este ano... Nestes próximos vídeos... Quero ver se faço mais vídeos. E... Eu queria vos dizer que estive a ler aqui um livro. Que é o... A autobiografia do... The Ride of a Lifetime. Do Robert Tiger. Quer dizer, não é a autobiografia porque não fala muito da vida pessoal dele. Fala muito pouco. É mais... A vida dele enquanto... A parte profissional dele. Como é que ele chegou até SEO de Disney. E... É uma coisa que eu gostaria de falar no próximo vlog. Vamos lá ver o que é que eu consigo fazer e quando. Porque... Como dois bebés... Não é nada fácil. Pois não. Pois não. Ainda por cima o Melvin está com a amigdalite. Esperemos que muito em breve ele fique. A amigdalite por acaso até cura mais ou menos rápido que um antibiótico portanto. Enfim. Vamos ver o que vai acontecer. E eu... Vou despedir-me aqui. E... Vemo-nos no próximo vídeo. Eu acho que estou a ficar com... Umas olheiras tipo covas, não é? É bonito se ver. Mas não. Enfim. Nós vemos-nos num próximo vídeo. Até a próxima. Pau. 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 Pau.